E aí, Lara, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem demais e a gente fica falando de tanto assunto maravilhoso aqui. Eu vou entrar num assunto que eu adoro, né? Eu não sou uma profunda conhecedora do assunto, mas eu adoro comer esse assunto que a gente vai falar hoje. Qual que é esse assunto? Eu, coincidentemente, também dou um arranhado um pouquinho que o tema é agricultura urbana. E hoje a gente trouxe um cara top que vai falar pra gente aqui sobre como que é produzir dentro da cidade os desafios envolvidos, mas calma aí, que antes da gente começar esse episódio, você tem que se inscrever no canal, tem que seguir a gente no podcast aqui do Spotify, tem que se inscrever no nosso canal de corte, Lara, que agora nós temos um canal de corte do podcast. Exatamente. E isso aí, o que é o canal de corte, pra você que não sabe? Então, tudo que a gente fala aqui, a gente fica uma hora com o nosso convidado, batendo papo, mas se você não quiser entrar primeiro pra ver se é uma hora, você pode ir lá no canal de corte, que é um minutinho, que você vai ver sobre o que que se trata e falar assim, não, opa, isso aí me interessa, deixa eu ir lá então no YouTube, eu vou ser direcionado aqui pro YouTube. Exatamente. Entenderam? Acho que eu falei direitinho, né? É isso aí, então vamos lá, roda a vinheta aí! Seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso querido podcast Agro2, Lara. Agro2, e hoje a gente vai falar, a gente já trouxe esse assunto, e o nosso convidado de hoje veio pra falar de hortaliças, um assunto que a gente já falou aqui em um dos nossos podcasts, foi o maior sucesso, e veio falar também sobre as hortas urbanas, quais são os desafios, se é fácil, se é difícil, se dá certo, se dá dinheiro, enfim, um assunto muito completão e vasto pra você que tá vendo e ouvindo a gente. Vou ter que te corrigir, Lara, que quem dá dinheiro é pai e mãe, o resto você tem que fazer dinheiro, tá? Mas hoje o nosso entrevistado é o querido Marco Túlio Dias, ele que é arquiteto, empreendedor e produtor de hortaliças dentro da área urbana. Você tá bom, Marco Túlio? Tudo bom com vocês? Tudo bem também, obrigado pela sua presença aqui. Eu falei, nós estamos aqui nessa enrolação dessa... Eu tô vendo, eu pensei que eu ia dar uma travada, mas vocês já abriram o caminho. A gente tá dando trabalho pra você hoje, né? Acontece, gente, acontece, de vez em quando acontece. Boa demais, mas Marco Túlio, cara, adiante de tudo a gente te agradecer, né? Você abriu seu tempo, vim aqui conversar com a gente, e eu quero que você conta pra gente aí como é que esse negócio de agricultura urbana, por que hortaliças, de onde que vem essa vontade, enfim, fala um pouco aí desse... Contextualiza pra gente aí. Primeiro, o prazer é meu, né? A oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui, de abrir as cartas, assim. Eu, desde criança, eu era envolvido... Minha avó tinha uma chácara e a gente morava no interior, e era envolvido com essa questão das hortaliças, da horta em si, né? Do cultivo. Eu lembro muito claramente de estar com a minha avó e a gente ter aquela cenourinha que você tira, ela novinha, só joga uma aguinha de mangueira nela ali e come ela ali na horta, mesmo, no quintal mesmo. Então, eu tenho isso aí e eu quis trazer isso pro meu filho agora recém-nascido, e foi quando tudo começou. Eu sou arquiteto já há mais de 10 anos, e aí eu quis trazer essa lembrança, essa nostalgia, né? Vamos dizer assim. Experiência. Essa experiência e trazer essa saúde pro meu filho também. Eu falei assim, eu tive isso, não tenho problema de saúde, graças a Deus, graças a essa base, que os primeiros anos são os principais, a gente sabe disso. Então, eu quis trazer isso também pra ele, e foi quando a gente foi atrás de uma casa com quintal grande, alguma coisa assim, e acabei esbarrando numa chácara urbana, onde a gente tem um valor de aluguel baixo pra um investimento inicial. E foi onde eu vi essa oportunidade. Olha só, tá vendo? Mas até então, você já tinha mexido ali, tinha tido esse contato com a terra, ou quando você pensou em começar a horta, você já foi de maneira... Falei assim, não, eu vou mexer com isso, vou começar a empreender com isso. Não, na verdade, eu vi uma possibilidade. Eu vi a oportunidade, porque até então eu ia alugar uma casa com quintal simplesmente pra fazer uma horta familiar ali mesmo. Ou então aquela velha história, né? Aí você fala assim, ah, vou alugar um apartamento ali, vou morar. Aí você falou assim, cara, eu vou pagar aí, vamos supor, um aluguel médio em Goiânia, dois mil reais, né? Mais ou menos. Exato. Mil e quinhentos reais, dois mil reais. Pô, dois mil reais, você aluga uma chácara, né? Foi o que eu vi... Apartamento eu tirei de ideia. Eu falei assim, apartamento eu não quero de forma alguma, eu quero uma casa com quintal. Se você vai alugar uma casa com quintal, é muito caro. Na hora que eu vi o valor da casa com quintal, o valor da chácara, que lá hoje eu moro numa chácara de mais de um hectare. Dez mil metros quadrados. Lá tem doze, pra ser mais preciso. Doze mil metros quadrados dentro da cidade. Você tem que cuidar do quintal desse? É, vou te falar, não é fácil não. Não é fácil não. E aí, na hora que eu vi que o aluguel dos dois era a mesma coisa... Você falou, vou pra uma chácara. Eu falei assim, na chácara eu tenho a oportunidade de fazer uma renda, né? De complementar uma renda, ou talvez ser a minha renda principal. O futuro é só a gente, só Deus que sabe, né? E produzir sua própria comida, né? Que isso. Criar um porquinho, uma galinha. Que isso, lá eu tenho uma égua que tá prestes a parir, né? A gente tem cinco leitões, tem um monte de galinhas, tem um pomar formado. Então, a gente tem uma fruta ali orgânica todo dia. Então, de acordo com cada época, a gente tem certa fruta. E além disso, a gente tem a horta. E essa horta, a gente diversificou ela de uma forma onde tal ponto ela é a horta comercial. A outra área, que é uma área muito grande, a gente diversificou ali pra plantar milho, mandioca, a gente planta uma abóbora. E aí, agora, nessa época da chuva, planta um feijão aqui, planta outra coisa ali. Pra nosso consumo, pra um vizinho, alguma coisa assim. Ou, às vezes, a gente leva pra banca também, não tem... Que legal, hein, Marco Túlio? Que legal. Diferente, né? Um movimento diferente. Hoje, eu vejo que tem muitas pessoas que estão procurando isso. Maior qualidade de vida. E você tem maior qualidade de vida e ainda pode associar com algo que te traga uma renda. Exato. Aí é o caminho ideal. E eu acho que, assim, o mais valoroso nisso tudo, Lara, é a questão da experiência que ele proporciona pro filho. Sim. Que tá vivenciando isso, já crescendo com o agro desmistificado dentro da cabeça dele. E é tão interessante isso, porque a gente vê gerações agora, os meninos de 15, de 15 anos pra baixo, eles não sabem o que é uma verdura, uma fruta. Se você coloca na frente deles, assim, um tomate... Não, ok, não vamos no tomate que é fácil, né? Mas se você colocasse... Um giló e um quiabo. Um giló e um quiabo, um almeirão, uma rúcula, uma alface, ele não sabe o que é. Ele nunca viu aquilo. E é interessante a gente tocar nesse assunto também, que tem pessoas também, quando a gente fala assim, o que são hortaliças? Todas as verduras são hortaliças? Todas as frutas são hortaliças? Eu quero até que você coloque isso pra gente, porque tem muitas pessoas que não sabem a menor diferença. Que tudo que é verde é verdura, ou então tudo é legumes, ou então tudo que sai da... Tudo que é verde é verdura, essa foi boa. É, ou então assim, ou tudo é horta, e tem uma diferença da horta, tem uma diferença do campo. Então, vamos entrar nesse assunto. Contextualizar. É, exatamente. Eu não sei se eu tô certo, né? Porque não sou especialista na área, mas o termo hortaliça, ele vem realmente dessa parte de horta. Então, tudo que você cultiva na horta, ela é uma hortaliça, certo? Certo. Essa hortaliça... E ela se caracteriza pelo espaço, né? Exato. Esses espaços pequenos. Exato, aham. Comparado com o campo. Comparado com o campo. Na verdade, assim... Não pequeno, porque ela pode ser uma horta grande, mas é alguma coisa que ela é cultivada pra ser alimento. É, mas assim, na visão macro, né? Quando a gente fala de horta, a gente fala do grupo HF. Isso. O que é que é o HF? É o hortifruti. Hortifruti, exatamente. Então, engloba tanto as hortaliças, que são divididas em folhosas, legumes, frutas, verduras, legumes e tuberosas. É tudo hortaliça. Que são as raízes. E tem as frutas. Por exemplo, mandioca é horta. Porque ela é dentro de HF. Banana é horta também. Banana é horta, porque é fruta. Então, é HF, entendeu? Então, só pra contextualizar, é basicamente isso, né? Então, e são os alimentos, digamos, de mais alta demanda de consumo, né? A gente acabou de entrevistar aqui, no episódio passado, o Adriano Casas, e a gente falou do arroz, que é o grão mais consumido. Mas, cara, depois disso aí, é horta. Acho que não tem... Sim. Porque a horta, como você disse, né? A gente tá falando aqui, ela engloba tudo. Pouco tempo atrás, eu andei até dando uma pesquisada, dessa questão do hortifruti, a banana é o mais consumido, depois vem o tomate. O tomate, eu pensava que era o primeiro, mas não. A banana, ela no Brasil, ela é a mais consumida. Aí vem o tomate, batata e por aí vai. E o que você produz lá no seu sítio, na sua chácara de horta lá? Nessa parte comercial aí, vamos falar do business. Nós estamos com as folhosas, né? Com uma gama bem diversificada das folhosas. Tô começando agora a preparar pra gente entrar ali nas baby também, que são as folhas colhidas antecipadamente. Pra gente atender esse outro público também. Já vão ser entregues as folhas separadas, lavadinhas. Mas até então a gente tá com as alfaces, rúcula, todo tipo de folhosas que eu vejo pra poder, disponível pra gente fazer aquisição, a gente tá trazendo. Às vezes, porque ali pra mim é um laboratório. Então eu pego, tem uma couve que chama couve mizuna. Nunca tinha ouvido falar, mas eu plantei. Teve uma aceitação ótima. Ela também, ela é maravilhosa. Me explica, qual que é essa? Eu conheço a manteiga. Ela tem umas folhas repicadinhas. A manteiga é a mais comum, né? É. Ela tem uma couve, parece que ela chama, é como se fosse uma couve chinesa, japonesa, não sei bem, posso estar falando bobeira. Ela tem uma folhinha compridinha, repicadinha, como se fosse uma folha de uma mamona, vamos dizer assim, só que mais repicada. E ela também é repicadinha no outro sentido. Se você pega ela, põe na boca, você vê que ela tem o gosto da couve, porém, ela é totalmente suave e macia. Ela não é grossa, aquela coisa dura igual a couve. Então, você pode comer ela na salada. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Você pode comer na salada. Sim. E teve uma boa aceitação. Muito boa. E eu não conhecia, no dia que eu fui vender, fazer a minha primeira feira, eu falei assim, deixa eu experimentar para poder falar do que eu vou vender, né? Eu pus e falei assim, nossa, mas que coisa gostosa. E quando que você teve esse insight para poder começar a produzir essa couve? Que você teve esse insight? Foi quando eu vi a lixinha lá no Viver de Mudas. Eu vi lá, couve mizuna. Eu falei assim, indiferente, não conheço, vou levar. Só para testar. Mizuno que eu conheço é só tênis. Eu fazia isso quando eu estava na feira. Vi uma coisa diferente, comprava, eu falei, por que as outras pessoas não vão fazer a mesma coisa, né? E aí você fez o teste, fez o plantio, levou para vender e teve uma aceitação excelente. Excelente. E aonde você vende suas hortaliças hoje? Atualmente, a gente está com a feira ali na Secretaria de Educação, onde eu trabalho também como arquiteto. Comecei também uma feira lá na Praça do Avião e estou em busca de encontrar umas outras feiras, porque a gente está ainda no estágio inicial, investimos muito com a questão da irrigação, teve a mudança do período seco para o chuvoso. Então, tiveram que haver mudanças lá na nossa propriedade. Sim. Então, agora que a gente está falando, vamos começar na feira? Vamos, vamos intercalar o delivery com essa questão das feiras também. Então, a gente está indo para elas agora, engatinhando. Não temos barracas, aquelas feiras que já tem a barraquinha pronta. E aí, a sua intenção é fazer essa transição de carreira? Assim, você sair da arquitetura e você viver exclusivamente? Exclusivamente, eu não digo, porque eu realmente gosto muito da arquitetura e eu acho que dá para intercalar as duas coisas. Mas no sentido de eu diminuir um pouco essa carga dos projetos de arquitetura, que até os filmes retratam, ela suga muito da gente. Sim. Então, eu quero pegar isso aí, diminuir a quantidade de projetos para poder eu focar muito mais ali na questão da horta e estar em casa, estar com a família, estar com o filho e estar com o pezinho no chão. Sim. É, eu acho que hoje a vida é muito versátil, dá para a gente fazer muitas coisas. Eu mesmo também, a Lara aqui já me conhece bem, cara, eu não dou conta de ficar fazendo uma coisa só. Não dou conta. Eu acho que também, acho que isso é o geral da população nesse mundo hiperativo, de tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, não é, Lara? Sim, hoje é dia. E também as mudanças, o mercado exige mudanças. A gente não pode ficar apenas em um segmento, em uma profissão. Não, você vê que a gente começa a conversar com diversos profissionais, eles estão segmentando em vários, mirando para vários lugares. O mercado é muito dinâmico. Sim. Na mesma hora que a gente pode ter aqui essa questão do campo em alta, ele pode ter uma queda aqui, a arquitetura pode estar, a construção pode estar em alta. Sim. Então, é bom a gente estar diversificando o mercado para a gente não estar refém só de um. Marco Tulli, e hoje lá, por exemplo, na sua propriedade, qual que você acha que são os principais desafios envolvidos em produzir a horta, em produzir o seu alimento lá? Eu tenho tido, desde o começo, dois grandes desafios lá, que são a questão tanto da mão de obra, a parte humana, porque ela é complicada. O êxodo rural, ele aconteceu há muitos anos e ele só vem agravando. Então, encontrar alguém que saiba ou que queira manusear um enxado, vamos dizer assim, é muito difícil. É muito difícil. Não está fácil na mão de obra? Não é fácil, não é fácil. E, em contraponto, por exemplo, se eu quero, em período de chuva agora, selecionar uma área da minha terra para a gente plantar mandioca, milho, sei lá, então precisamos de um arado, passar uma grade lá. Esse maquinário dentro da cidade, ele é complicado de você encontrar. Você encontra um trator de arrasto, fácil, mas você não consegue encontrar ali uma grade para poder passar no seu terreno, arar um ou outro maquinário para já deixar mais preparado, igual você tem no campo, maquinário mais extensivo, aqui na cidade, ele é mais complicado de encontrar. Mais ofertado, né? Cara, eu achei interessante demais, porque você teve uma visão do empreendedor que você tentou juntar as coisas, tipo, eu gosto muito de produzir o alimento, eu gosto muito da agricultura, mas também não quero deixar a cidade. E quero ficar perto da minha família. E quero ficar perto da família. Você uniu tudo. Você fez ali uma tríade, você está no campo, está na cidade, está com a sua família e vai além. Está fazendo o que você gosta, como você disse, você trouxe essa memória afetiva da sua família. E a outra vantagem é você foge um pouco dessa ilha de calor, né? Porque a cidade, quanto mais encimentada ela for, maior é a temperatura ali. Então, por exemplo, se a gente pegar o centro de Goiânia, se você medir a temperatura do centro de Goiânia e medir lá em casa, onde você tem muito verde, a temperatura é muito menor. O ar é muito mais fresco, mais puro. Então, você tem uma umidade maior também. Você tem uma umidade maior. Você tem a possibilidade de ventilação. Você não tem muitos prédios barrando nessa ventilação. Então, você tem uma qualidade de vida maior. Mesmo você estando dentro da cidade. E eu acho que talvez, assim, uma das coisas que podem ser melhor nesse aspecto é, por exemplo, você está aqui durante o dia naquela muvuca da cidade e à noite você está naquele silêncio do campo, acordando com o passarinho cantando. Só é quebrado pelo cachorro latino. Ou pelo galo cantando, né? Ganizé. Ganizé. Vou te falar uma coisa. Dá um trabalho lá. Tem um ganizé lá. Que horas? Quatro e meia? Cinco horas? Três. Ah, três. Você pode dormir mesmo, então. Não, três horas da manhã. Geralmente, eu estou no computador trabalhando, fazendo projetos, né? Três horas da manhã? Três horas da manhã. O que é isso aí? Você adorme que horas? Você não descansa, não? Não, para que dormir se a gente pisca? O que é isso? Eu vi uma entrevista de um cara que se chama Felipe Tito, não sei se você conhece. Ele falou, cara, você dorme oito horas por dia, o dia tem vinte e quatro horas. Você dormiu um terço, se você viver cem anos, você vai ter dormido trinta anos. Olha a conta que o cara fez. Olha o estilo. Esse aí provavelmente ainda tem insônia, por isso que ele é a favor. Bom, não posso falar muito que eu durmo pouco. Mas deixa eu te falar uma coisa. E o investimento, assim, para quem estiver assistindo a gente, vendo a gente ter uma vontade, e falar, ah, eu tenho uma propriedade dentro da cidade, qual que é a viabilidade, o investimento inicial, porque você já teve retorno do seu investimento? Todo ainda não. Até porque, querendo ou não, eu ainda estou investindo. Eu não tinha um capital para investir tudo de uma vez. Então, eu diluí isso aí, porque eu não tenho grandes posses, eu tenho um salário, mas meus projetos, vamos dizer assim. Então, pessoas comuns como eu, vamos dizer assim, pessoas comuns que não têm grandes capitais, né? E você tem o suporte da sua profissão como arquiteto. Exato, eu tenho o suporte. Então, mês a mês, eu vou separando um pouco aqui, invisto ali. Então, a gente faz um planejamento, você faz um planejamento e vê. O que é que eu vou conseguir investir inicial? Você está na época da chuva, você não precisa gastar tanto com irrigação a princípio. Eu comecei na época da seca. Então, na época da seca, principal. Então, você teve que dispor de mais investimento. Só que você não... Eu fui na irrigação mês a mês. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos aumentando ela. Comecei na bomba do Poço Artesiano e fui vendo o que dava certo, o que dava errado. Logo, aí agora, recentemente, paguei realmente um projeto de um agrônomo para fazer o projeto da irrigação. Então, agora sim, vamos falar assim, agora vamos começar como profissionais? Vamos. Até então, era totalmente amador. E agora a gente está organizando isso para dar um passo mais à frente. Mas tudo está sendo devagarzinho, passinho de formiguinha, porque é melhor ir devagar e conseguir chegar onde você quer do que você tentar dar um passo e escorregar. Exatamente. E um dos motivos, Laura, que eu sugeri que o Marco Tullio viesse para a gente poder entrevistar ele, é justamente por causa disso. Por quê? Porque a agricultura urbana, as hortas, elas são muito inclusivas. Você entendeu? Porque, por exemplo, hoje para quem quiser começar a plantar soja, de arrancada ele tem que ter um milhão de reais, que só uma máquina que ele vai usar lá é um milhão de reais. Fora os insumos, cinco mil reais, sete mil reais por hectare. A horta, com cinco mil reais, você começa uma baita de uma horta. E aí, igual você falou, aos poucos você pode ir aumentando. Você começa com 300 metros quadrados, depois você sobe para 500, depois você sobe para 600, vai sentindo o mercado, vai organizando a questão do escalonamento de plantio. Exato. Para você... Porque o que acontece? Se você plantar tudo no mesmo dia... Você vai colher tudo no mesmo dia. Você vai colher tudo no mesmo dia. E horta, todo mundo quer comer fresquinha, né? Sim, sim. E é um produto altamente perecível. Altamente perecível. E a horta, ela permite que pessoas que não têm total conhecimento, comecem. Porque para manusear uma enxada, você vai ter dor nas costas, mas ela não te exige um curso superior. Então, por exemplo, depois de um certo tempo já, a gente foi lá, pagou um maquinário, um trator que estava fazendo umas calçadas lá na porta, oportunidade mais uma vez. Você tem que sempre ver alguma possibilidade. Surgiu uma oportunidade, abraça. Então, esse trator estava lá na porta, saiu mais barato para mim, eu não tive que pagar o deslocamento dele. Ele foi lá, falei assim, faz um poço aqui para mim. Ele fez um poço, comprei as lonas, corri atrás de um monte de papelão para forrar aquele fundo ali. Primeiro, a gente foi na enxada, na picareta, para poder dar acabamento, deixar lisinhas essas paredes. Não trouxe mão de obra para isso, foi a gente mesmo que foi lá, suando, com uma cervejinha do lado. E deu tudo certo. E cuidamos daquilo ali, fizemos a loninha, enchemos d'água, agora vamos colocar uns peixinhos lá também para... Ah, tem até peixe lá. Vamos colocar agora. Que legal. Agora a gente encheu e viu que não estava dando certo a irrigação ainda, esvaziamos para não dar dengue. Agora enchemos novamente e vamos colocar os peixes lá para poder já usar essa água para a horta, para as hortaliças. Quando a gente fala de horta e você explicando assim, como você está colocando, para mim parece muito fácil, mas eu falo que eu não consigo cuidar nem uma margarida num vidrinho assim dentro de casa. Onde que você foi atrás de conhecimento para poder fazer isso? Porque existe o desejo, a vontade, você trabalha em uma área completamente diferente, você foi totalmente intuitivo de falar assim, eu acho que aqui eu tenho que passar um... pegar a... como é que chama, gente? A enxada. A enxada. Pessoa que tem muita intimidade com isso, de pegar a enxada e falar assim, não, eu acho que deve ser assim, ou você foi atrás, pesquisou, leu livros, consultou alguém. Tudo começa... hoje em dia tudo começa no YouTube. Tudo que você quer fazer alguma coisa... Como eu faço isso? Como fazer tal coisa? Google e YouTube. Então lá eu comecei a pesquisar, comecei a entrar nesse ramo, aí eu descobri o curso do Pedrão, mais do Geraldinho. Opa, ganhou propaganda grátis aqui, ó. Foi onde eu descobri o curso deles, comecei... na verdade até então não era o curso. Era a consultoria. Era a consultoria. Fui olhar a consultoria, vi que eles... através dos vídeos deles que eles estavam realmente ensinando, fui atrás da consultoria, descobri do curso, caí para dentro do curso. Aí você fez o curso, teve todo o conhecimento. Tive todo o conhecimento. Tive todo o suporte do querido Pedro aqui. Você falou assim, deixa eu começar a minha horta então. Ah, entendi. O curso... Eu sabia que tinha um segredo aí, gente. Não é possível. Porque eu fico assim, lá em casa, tentando cuidar da margarida, tudo dá errado. O que que acontece? Quando eu descobri o curso deles, eu já estava quebrando a cabeça. Ah, você já estava, então. Eu primeiro tento, depois eu vejo como é que faz. Ah, então ele teve que passar por isso. É autodidata, né, Marco Túlio? Mas eu acho que isso é bacana, porque você cria a experiência e eu acho que nada melhor do que você testando na prática para você ver o que dá certo e o que dá errado. Gente, isso é desde a época do colégio. Qualquer pessoa, se você vê assim, o professor chega lá na frente e fala, ó, é assim, 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 assado que faz. Você vai tentar fazer depois, você não vai conseguir, muito provavelmente. Agora vai lá, tenta, erra e ele explica para você como faz, você vai ver que você não erra mais. Não erra mais, é verdade. Porque você já tem a bagagem da experiência. Exato. Então você ficou ali, então, dando uma sofridinha ali nesse período inicial. Nossa senhora. Antes de você conhecer o curso. Sofridinha, porque você não viu. Sofrido de perder seu investimento, assim, nas hortaliças que você falou? O medo, ele é recorrente. Como qualquer negócio, né, Marco Túlio? Qualquer negócio que você vai empreender, todo mundo tem essa apreensão. Chega a hora que você tem ali uma perda ali, igual os manjericão nessa época deram fungo em todos eles. Mas eu não esqueço do Geraldinho falando, falou assim, ó, no orgânico você tem sempre esse risco, porque você não bate agrotóxico ali para poder, você está tratando essa planta precocemente, então você tem esse risco. Mas perdeu, deu fungo, tira a planta de novo. Então é isso que eu sempre mantenho essa calma na minha mente, no coração e na mente. Ó, perdeu, vamos plantar de novo, porque a gente tem essa possibilidade, graças a Deus, o solo está aí, Deus está aí para poder favorecer que aquela planta cresça, então vamos de novo, vamos começar de novo. Marco Túlio, agora eu quero que você me conta como é que você chegou na sua patroa lá, sua esposa e falou assim, amorzinho, agora nós vamos mudar para uma chácara e vamos construir uma horta e vamos ganhar dinheiro com ela. Me conta, me passa esse código aí. Geralmente mulher é mais resistente a essas coisas, eu não sei a sua, mas mulher é mais resistente. Eu não sou mineiro não, mas eu fui comendo pela beirada. Você é um cara inteligente. Olha aí, já temos dicas de relacionamento. Vamos mudar para uma casa, não gosto de apartamento, você não gosta de apartamento, vamos criar nosso filho solto, vamos fazer uma hortinha lá no fundo para a gente comer. Isso, o Eli, seu filho já tinha nascido? Ainda não, ainda não. Ele ainda estava em planejamento igual a casa. Boa. Em planejamento não, ele estava em preparo, em desenvolvimento. Então, aí... Tinha plantado a sementinha só. Vamos olhando a casa, olhando a casa, olhando a casa, o valor, de repente surge uma casa que era até uma, a chácara que era mais barata do que a que eu estou hoje. Nossa, muito bonita, só que a chácara era muito bonita e barata. E então, aquela sementinha foi plantada ali naquele momento, que ela falou assim, nossa, uma chácara dessa eu quero. Opa. Mas aí depois caiu a realidade, que aquela lá, o inquilino, como é que fala, renovou o contrato e a gente falou, então vamos procurar outra chácara. Bora para a próxima. Achamos uma outra chácara um pouco mais simples, mas muito maior. Então, aí eu já comecei a falar, ó... Acho que a chácara compensa mais, hein? Essa chácara compensa mais, não é bonita igual aquela outra, mas ela é muito maior. Por causa do neném, você vai ter que ficar um tempo sem trabalhar, desempregado. Então, a gente tem uma segunda fonte de renda. Então, aí eu já comecei a sair daquela parte da casa e já comecei a jogar essa parte do empreendedorismo ali. Mas você já estava intencionado. E ela passou a ideia. Mas eu fiquei intencionado a partir do momento que eu vi a chácara também. Então, naquele momento eu falei assim, puf, a gente tem uma oportunidade de ganhar dinheiro aqui. Ela também, ela é muito visionária, assim como eu. Então, na hora que ela viu também a possibilidade da gente ganhar dinheiro ali, ela abraça a causa junto comigo. Mas surgiu dela estar junto comigo. Ela está com você, então. Ela apoia. Que legal, hein? Ela não está despectadora, né? Ela está ali vivendo com você. Eu fico o dia inteiro fora trabalhando. Ela que fica lá realmente cuidando. Administrando. Eu dei o pontapé inicial ali de ir atrás do curso. Coloquei, fizemos o curso junto. Conhecimento, né? Exato. Vamos atrás do conhecimento e pesquisando o tempo inteiro, tanto. Porque o conhecimento, ele vem quando você pesquisa várias fontes. O curso, ele é muito bom? É. Só que ele te dá uma base para você correr atrás, ver o que é certo e o que é errado. E é o que a gente fala também lá muito. Aqui você não vai encontrar tudo, tudo, tudo. Não. Aqui é o norte para que você tenha ferramentas básicas para começar o seu negócio. Até uma faculdade. A faculdade, ela não te ensina tudo. Ela te ensina como você pesquisar e descobrir o resultado que você quer. E aonde você tem que ir, né? Exato. Aonde você tem que ir. Para você encontrar aquela resposta. Então, dessa mesma forma, foi onde eu caminhei para a gente chegar aonde a gente, vamos dizer, não chegamos, mas estamos caminhando também. Sim. Mas o longo prazo não chega nunca, né? Chega nunca. E desse início, porque quem estiver animado aí, viu gente? Estou falando para vocês. E desse início até hoje, tem quanto tempo e você já começou... Você falou que ainda não pagou todos o seu investimento, né? Sim. Porque você começou a investir aos poucos. Mas você já consegue fazer uma retirada para você já colocar um pouquinho desse capital que você investiu? Ou ainda tudo você está revertendo em investimento lá? Não, a gente já consegue fazer alguma retirada. É claro que pequena ainda, mas a gente já faz algumas retiradas pontuais, uma hora ou outra, para poder até reservar ali um pouquinho, utilizar. E esse é um período de quanto tempo? Você começou a ter retorno? A gente começou a ter retorno tem uns três meses. Dois meses. E você começou quando? Tem uns seis. Tem seis? Seis meses. Desses seis meses, tem três? Isso. Então é rápido. É muito rápido. É rápido. É rápido. Eu achei que demorava mais. E seis meses, assim, porque, igual eu falei, a gente teve muito problema com a irrigação lá, mas muito problema mesmo. Então, a gente acabou prejudicando lá atrás. Então, eu via que não era bom eu comercializar aquelas folhas ainda, ou tomatinho, alguma coisa assim. Não era interessante ainda. Não estava no ponto que eu queria. Então, eu falei assim, isso aqui é para o nosso consumo. Fiz doações, doava para a família, para amigos. Então, aquele primeiro ali era realmente só ambiente laboratório. Hoje em dia, a gente já está comercializando, mas o laboratório continua. Eu acho que, cada dia, se a gente parar de pesquisar, parar de testar alguma coisa nova, a gente cai na mesmice, né? Sim. E vai ficando para trás também, porque esse mundo não para. E o mercado é dinâmico. Exatamente. O mercado é dinâmico demais. Agora ele falou, chegou lá, viu a Curva Mizuna, já foi um produto diferente, que já agregou dentro do ponto dele e já está faturando. Que você sai na frente também, porque você já tem um produto diferenciado, que não é todo mundo que produz. E aí, você já tem um chamariz para os produtos que você fornece. Sim, sim. Marco Túlio, aí, cara, você foi lá, achou a chacra, alugou a chacra, né? Aí a gente, porque a gente está indo lá na frente e voltando, tá? Que eu gosto de ficar nesse paralelo aí. Mas aí, cara, você chegou lá, você olhou, pronto, aluguei, assinei o contrato, entrei na chacra, estou dentro da chacra. E agora? E agora? Conta para a gente aí, como é que foi? Você chegou, você olhou, você foi para o AutoCAD e fez um projeto lá, porque eu sei que ele é fera, ele já fez umas coisas top lá para a gente. Como é que foi, cara, esse planejamento aí? Ele foi exatamente assim. Em algum momento você chegou e falou assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Sabe o que é mais engraçado? Antes de eu conhecer todos os imóveis que eu ia, eu ia por satélite, encontrava ele, porque muitas das vezes eles nem colocam o endereço, mas pela descrição, pela imagem, uma foto, eu já encontrava. E essa chacra, eu já tinha olhado ela, já tinha medido, já tinha olhado onde tem isso, onde tem aquilo outro. Não, eu vou falar uma coisa para você, Lara, ele tem uma memória fotográfica que você não está entendendo. Do lado da minha casa, onde eu moro, do meu prédio, tem um terreno que está lá parado e como a gente tem a comunidade da horta, a gente sempre fica postando coisas. Eu falei, nossa, olha esse terreno aqui, gente. Imagina se fosse uma horta. Ou, passou 10 minutos, ele me deu o endereço, a localização, o nome do dono do terreno. Falei, cara... O que é isso? Oi, tem que tomar cuidado com as fotos que eu posto aqui na internet. Então, eu fui lá, peguei a planta, porque a nossa chacra é em Aparecida. Fomos lá, peguei a planta que tem disponível digital de Aparecida de Goiânia, com as curvas de níveis, tudo certinho, olhei e já comecei a mapear onde que tinha isso, onde que tinha aquilo outro, onde que estava o poço artesiano, o que que dava para fazer. Foi onde a gente começou a mapear ali, onde eu ia colocar o chiqueiro, onde eu ia colocar o galinheiro, aonde eu poderia colocar os tanques de peixe, que eu quero criar uma chilapinha ali. Você já imaginou tudo antes de você fazer a locação? A horta que não estava no lugar certo. O lugar que eu tinha escolhido para a horta era um lugar plano, só que lá tinha uma construção antes. Então, ali, na hora que passou o trator, descobriu que tinha muita ferragem por baixo, não dava para passar a grade. Quebrou grade? Não, não, aí descobriu que não dava para passar a grade. Passei o trator para limpar. Entendi. Aí, falou assim, vamos para o outro solo. Exato, tinha as ferragens lá para cima, então realmente não dava. Aí, ali, agora a gente plantou, foi abóbora, vai fazer os tanques de peixe ali mesmo. Então, comecei com o primeiro, vou fazer uns outros tanques. E o proprietário do terreno que você alugou, você já foi claro que você ia fazer isso lá ou não? Ou nem precisava ter... Eu vou falar uma coisa para você, ser arquiteto tem suas vantagens. Quando você fala que você é arquiteto, você tem uma certa confiança do proprietário do que você vai fazer. Ele sabe que você não vai fazer algo ali que vai ser danoso para aquele imóvel. Ele sabe que você vai fazer melhorias. Não vai fazer algo de qualquer maneira, né? Exato. Você vai fazer melhorias. Lá, antigamente, tanto nessa chácara quanto dentro do lado, existia uma horta convencional, muitos anos atrás. Então, esse novo local onde eu coloquei a minha horta, eu nem tive que fazer a correção do pH do solo, porque ele era um solo realmente já muito bom. Eu só tive que entrar cadubação. Então, essa troca de local foi até favorável para mim mesmo. E quando você começou a fazer a sua horta, você já tinha ideia que seria orgânica? Sim. Já era um desejo seu? Já era o desejo. A partir do momento que eu falei que eu queria criar o meu filho daquela forma, isso aí já entrou no mesmo planejamento. Eu não penso de forma alguma em trabalhar com alguma coisa que não seja orgânica ali, não. Então, você não sabe nem se é mais fácil ou mais difícil. É o que você sabe fazer. Eu não sei que é mais difícil. Já sabe. Marco Túlio, aí beleza, cara. Aí você foi lá, alugou a chácara, já fez o projeto. E o primeiro canteiro que você levantou, você lembra? Como é que foi a experiência? Como é que esquece, rapaz? Não tem jeito, não. Isso é igual o primeiro beijo. Não tem uma satisfação maior, né? Que você pega um alimento e você fala assim, caramba, eu que produzi isso aqui, cara. Foi bem num dia que, assim, tava dando tudo errado na irrigação e dando errado na irrigação e vai e tenta e não dava pressão. E eu comecei, eu nunca tive ansiedade nem nada. Eu já tive depressão no passado, mas ansiedade é uma coisa que eu nunca tive. De forma alguma. Sou uma pessoa acelerada, mas não tenho ansiedade. E eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Eu falei assim, cara, eu preciso ver aquilo ali plantado. Eu preciso comprar minhas mudas e colocar ela aqui. Jogar a muda no chão. Eu preciso jogar ela no chão. Eu preciso começar, nem que ela morre depois. Mas eu preciso fazer isso. Então, eu corri atrás e falei assim, nem que a gente vai molhar isso aqui na mangueira. Eu fui lá, comprei as mudas, adubamos, fizemos o adubo. Corremos atrás. Na hora que eu vi ela no solo ali, falei, pronto. Agora eu estou mais satisfeito. Comprei a cenourinha para fazer agora na infância. Falei assim, na hora que eu vi ela ali no solo ali, falei, agora eu estou tranquilo. Acabou a ansiedade, acabou tudo. Acabou tudo, deu certo. Você falou muito sobre isso. Você falou duas vezes sobre irrigação. Você bateu muito sua cabeça em relação à irrigação. Então, quem está vendo a gente, qual que é, diante da sua experiência, qual que é a dica para quem está começando agora, o que não fazer quando tratar do assunto de irrigação? Ou o que fazer, primeiramente? Evita eu faça você mesmo. É, né? Evita, porque eu fui lá, pensei assim, nossa senhora, gente, eu nunca vou dar conta de pagar o projeto de um agrônomo, porque vai ser caro demais. Eu vou tentar fazer irrigação aqui dessa forma, eu acabo ele gastando mais. O projeto do agrônomo não é um projeto caro, gente. É um projeto muito, mas muito acessível mesmo. Ele saiu super em conta para mim. Eu poderia ter evitado dois meses de dor de cabeça ali, de... Dessa ansiedade que você passou. Ia lá, comprava umas versouras, não dava certo, ia lá, trocava, colocava uma mangueira. Aí gastava de novo. E aí fora o gasto do tempo que você ficou... O nosso engajargoiano, na tora. Exatamente. Era um assunto que a gente estava falando antes de você chegar, a gente estava falando exatamente sobre isso. Falei, às vezes eu estou fazendo alguma coisa que eu não tenho habilidade, eu fico perdendo horas ali e o Pedro até falou, Lara, você podia estar fazendo outra coisa, em vez de estar ali quebrando sua cabeça. É, mas é legal você pegar, você é arquiteto, o agrônomo não é a sua praia, mas... Exato. Aí você pega, todo mundo inventa de fazer um puxadinho em casa, uma construçãozinha e faz de qualquer jeito, quando vai ver, está tudo errado. Cai na cabeça. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu depois, eu parei e pensei assim, eu fico, cara, a gente fala, a gente na nossa profissão, eu sou arquiteto, a gente no nosso ramo, a gente fala tanto assim que a profissão, ah, não dá valor à profissão, o cliente não valoriza, o cliente pega e não quer pagar o valor, isso, aquilo outro, e aí eu pego e estava fazendo a mesma coisa. Eu sou arquiteto, eu não sou agrônomo, eu estou ali fazendo a minha horta, mas tem um profissional que dimensiona aquilo ali perfeitamente. E aí eu estava tentando fazer o meu puxadinho na tora. Aí não tem jeito. Não, não. Bem pontuado. Aí você aprendeu isso daí. Agora eu tenho uma curiosidade, na sua área que você atua da arquitetura, você faz projetos de interiores, de construção? De arquitetura, tanto da arquitetura em si, quanto da parte interna dela também. E uma curiosidade, você implementa pequenas hortas assim, dentro dos seus projetos? É uma paixão sua? É impressionante que, de um tempo para cá, parece que todos os projetos... Eu também trabalho na Secretaria da Educação, eu sou arquiteto lá, e a maioria dos colégios que eu visito, não sei se porque eu gosto disso e trabalho agora com isso, eu vejo, eu tenho essa visão que a maioria deles tem horta. E os dois últimos projetos que eu peguei lá, eu tive que fazer uma horta, tive que fazer uma estufa, composteira. Aí ficou fácil, né? Composteira, aí eu coloco lá certinho, assim, a estufa, a composteira, um agrônomo que vai fazer o projeto. Eu tô aqui com a ideia, tá tudo certo, mas o agrônomo não vai fazer. Eu tô colocando ela, cada macaco no seu galho ali, porque não é a minha praia. E nos seus projetos particulares, você influencia as pessoas? Eu tento, muitas vezes, mas isso aí ele ainda tem uma resistência muito grande de pessoa para pessoa. Eu, eu realmente, propriamente dito, eu não gosto do cliente que quer encimentar todo o seu quintal, mas ainda existe muito. Quando ele encimenta todo o seu quintal, eu tento, pelo menos, fazer uma floreira lá no fundinho, lá, para a gente colocar, nem que seja um alface, um alicrim, alguma coisa, um alicrim que é resistente. Um plantor ornamental também, né? Eu tento fazer, pelo menos... É porque a gente tem dificuldade até para colocar o próprio verde, quem dirá, uma horta. Mas teve um tempo que estava muito na moda, colocar hortas nas sacadas, né? Sim. Ainda está, pô. Não, está cada vez mais em alta. Ah, é? A diferença é porque o cliente, o nosso cliente, vamos dizer assim, as pessoas, de modo geral, ela ainda tem aquela visão do seguinte, é muito difícil cuidar de uma horta no quintal, mas uma horta de quintal, ela é muito fácil de cuidar. Muito fácil. Porque a gente já tem sistemas automáticos de irrigação que você compra em qualquer ferragista. Você vai lá, compra um aparelhinho temporizador, compra uma válvula de solenoide e coloca para irrigar de tanto em tanto tempo. Que isso, o cara já está dando aula já. Ele ficou tão traumatizado que ele falou assim, eu vou entender tudo desse assunto aqui agora, de irrigação. Olha só, Lara, que interessante, né? Gente, não é porque eu tenho esse conhecimento aqui, não é uma coisa que eu trabalho diretamente, não, mas tem uma ferramenta do Google, chama Google Trends. Você pode pesquisar aí. O que esse Google Trends faz? Ele mostra quais são os termos mais pesquisados e mais visualizados no ano. Coincidentemente, cara, você sabe qual que foi a combinação de palavras mais pesquisadas em 2021? Como fazer uma horta em casa? Sério? Sério. Você acredita nisso? Ah, por conta da pandemia. Por conta da pandemia, todo mundo é de casa. Por conta da pandemia, cara. Você falou de êxodo rural lá no começo. Mas depois da pandemia, todo mundo passou a dar valor de ter um espaço para colocar o pé no chão, para respirar o ar livre. Todo mundo... Hã? Tem texto na história. E tem, inclusive, a Gabi está falando aqui, que trabalha no nosso jornalismo, viu, gente? Que tem uma reportagem sobre isso, sobre esse assunto, que não me deixa mentir, né? Não é fake news, gente. Não. Pode pesquisar que, de fato, é um assunto muito em alta. Essas pequenas hortas. Até mesmo porque, acho que veio esse start durante a pandemia, mas aí veio também que eu vejo que há um movimento muito grande na questão da qualidade de vida, de bons produtos, você comer bons produtos. Hoje, a gente vê que as pessoas não estão aceitando qualquer produto. Elas querem saber da procedência, de onde que veio. Apesar que nós já falamos num podcast aqui, que o que você planta no seu quintal, no seu apartamento, não é orgânico, viu, gente? Tem manejo orgânico. Tem um manejo orgânico, precisa de um selo. Então, é diferente. É claro, é mais saudável porque não tem agrotóxicos defensivos. É, agrotóxico não usa mais, né? Na verdade, a certificação é um papel, né? Exatamente. Que você vai ter que ter, mas o manejo já atende, né? Exatamente, já atende. Então, eu acho que também esse grande movimento é nessa busca da saúde, da qualidade de vida e a procedência do produto. Por isso que essa crescente... Será que eu dou conta de a gente fazer uma horta lá na minha sacada? Eu vou fazer um curso. Fazer uma horta na sacada. Horta no apartamento. Marco Tura, agora eu quero saber, cara, o seguinte. Bacana, você jogou a mudinha no chão, passou sua crise de ansiedade lá, né? Aí você... Nossa, agora eu já sou produtor rural, né? Já tô com a porta aqui. Já tô andando. Agora eu quero que você me conta, cara, como é que foi a experiência do primeiro pé de alface que você vendeu? Não foi melhor do que o primeiro pé de alface que eu comi. Ah, eu também imagino. Ele é poético demais. É, eu também imagino que eu também teria essa mesma sensação com você. Você fala que você produziu, né? É, produziu e consumiu depois. O que eu produzi, quando eu fui lá, peguei ele, fiz aquela saladinha ali, foi o melhor. Aí você vai falar, agora acabou, ninguém me segura mais. E é o melhor critério de qualidade que eu tenho lá na minha horta, é a gente. É, claro. Ir lá, pegar ele, antes de entregar pro cliente, pega um pézinho de alface, vejo assim... Vejo a crocância? Vejo a crocância, vejo se ele não tá pindoado, porque às vezes ele pendua precocemente. Vamos dar uma olhadinha, se ele não tá margando. E aí você já faz esse controle de qualidade ali. Agora eu tenho uma curiosidade também. Quanto tempo do plantio à colheita? Depende da... Depende. Depende, né? Depende de cada um. Aí você tem que estar atento. Na verdade, eu já tô fazendo as plaquinhas pra colocar lá a data do plantio e a data da colheita, porque depois que você vai plantando vários canteiros, isso aí fica difícil de fazer o controle. Porque às vezes você chegou ali no final, voltou pra cá e já começa... Nossa! Ah, e você tá sistematizando pra você poder se organizar. É, só pra esclarecer pra todo mundo, né, Marco Turo? Porque a gente fala de forma muito automática, né? Porque é o que a gente vive. Mas, por exemplo, isso aí você tá todo dia, você tá plantando, todo dia você tá colhendo. Em resumo, a planta que você vai comer daqui 45 dias, você plantou hoje. E isso é um ciclo que tem que estar constantemente sendo alimentado, pra que você não deixe faltar produto pro seu cliente, né? E você também não... Tem que atender essa demanda. Então, esse escalonamento do plantio, que é uma das coisas que a gente fala muito, é muito importante. Mas você não me falou. Como é que foi a experiência que você... Da venda. Como é que foi? Foi um delivery? Foi uma feira? Foi delivery. Foi a vizinha que chegou lá e você fez por 50 centavos? Como é que foi? Nós começamos um delivery. Então, essa primeira venda, ela foi pra, basicamente, aqueles amigos que dão aquele pontapé inicial sempre, né? Mais pra nós. Tanto num bar que você vai abrir, os amigos são os primeiros que dão aquele pontapé inicial pra dar aquela força. Então, comecei com os amigos. Isso é bom porque te dá aquela tranquilidade do primeiro. Será que tá bom, gente? Será que é só eu que gostei? Já é um primeiro teste, né? Já é um primeiro teste. Se for um amigo, você pode falar assim, ô, vou te trazer outra aí, você não fica bravo comigo, não. Depois eu te pago uma cervejinha aí. Eu te pago uma cervejinha, vou trazer outra pra você, vou trazer dois. Mas você não fica bravo, não. Agora, se é um cliente, vamos dizer assim... Comercial. Comercial mesmo. Que você não conhece, você dá um pouquinho mais de nervosismo ali naquele momento. Mas depois que eu tive aquele feedback dos meus amigos, que foram os primeiros compradores, fui bem tranquila nas outras entregas. Então, começaram a surgir esses clientes, vamos dizer assim, desconhecidos. Então, comecei a entregar pra eles já com tranquilidade. Mas sempre procurando falar pra eles, ó, se tiver algum probleminha aí, você pode me falar, que a gente vai resolver. Porque o feedback dele é interessante. Esse... Ele falar pra mim que, ah, essa sua alface aqui, ela não tava boa. Falei, poxa, eu experimentei aquele pezinho que eu comi, tava muito bom. Mas pode acontecer que um outro ali tá com a folha mais seca, mais durinha, ou murchou mais rápido, não sei o motivo. Porque, geralmente, os produtos orgânicos, eles não estragam tão rápido na geladeira quanto os convencionais. Isso é verdade. Mas pode acontecer. Já teve cliente meu que colocou na geladeira muito perto daquela saída de ar e elas congelaram todas. Não era culpa minha. Ah, sim. Mas eu falei pra ele, ó, eu vou trazer um outro pra você, mas você não faz isso de novo. É, mas é que é muito comum na hortaliça, né? A gente até já falou muito disso, que tem uma bactéria que se chama ervinia. E ela transforma praticamente em chorume a hortaliça de um dia pro outro. E não tem jeito, é que lá já tá na planta lá, você botou no saco ali e fechou. Aí, às vezes, você colocou pra você entregar de manhã e você chegou de tarde no cliente e o negócio já fermentou ali, já virou uma saroba danada ali e acabou, né? Então, a produção de hortaliças envolve alguns desafios que, inclusive, é esse tempo de prateleira aí que é curto, né? Então, a demanda tem que ser. Eu acho que esse é o grande desafio, porque, assim, o excedente é prejuízo, né? O que sobra ali, o que você não conseguiu vender é um prejuízo pra você. Eu não acho, não considero, não considero, porque o meu intuito inicial, eu tinha dois planos iniciais pra horta. O terceiro veio de venda, foi até depois, que era a doação. Primeiro, era pra gente ter saúde em casa, segundo, pra doação. Porque um dos problemas que a gente tem, a gente tem um país desse tamanho e tem tanta gente passando fome. Então, a partir do momento que eu tenho uma horta desse tamanho, se eu puder alimentar só a minha família, eu posso fechar essa horta. Se eu não puder tirar um pouco ali, o que seja, o quanto precisar, é igual, eu sempre vou atrás, tá precisando de doação, algum lugar tá precisando de doação, eu falo assim, ó, você pode me falar, me passa a sua demanda. Se eu não conseguir suprir a demanda dessa instituição e das minhas vendas, eu planto mais. Então, eu tenho espaço, até então, eu tô plantando ali numa área de 700 metros quadrados, eu tenho uma área destinada pra plantio dessa horta de 3 mil metros quadrados, já pré-estabelecido, mas eu posso ampliar mais ainda. Então, vamos supor que uma instituição fulana de tal tá precisando de 100 pés de alface, 100 disso, 100 daquilo outro. Aquilo ali vai prejudicar minhas vendas. Então, no mês que vem, eu vou plantar 100 pés de alface a mais só pra eles. Isso aí, o solo ali, eu não gasto com a água, vamos dizer assim, porque a gente tem um poço artesiano, a água, ela vem da natureza do nosso solo. Se ela vem dali, eu não tô gastando com aquilo, eu tô gastando somente com a energia, eu não posso dispor, de ajudar aquele pessoal. E a margem da horta permite, né, esse tipo de ação. As mudas, elas não são caras. Então, depois que eu coloquei ali, o manejo que eu tô fazendo pra umas e tô fazendo pra outras é o mesmo. E outra coisa também, né, você pode aproveitar tanto pra fazer uma compostagem, por exemplo, com excedente, porque às vezes você quer doar, mas acontece... Não, eu tenho os animais. Você tem os animais, você tem as galinhas que consomem também. É tudo autossustentável, na verdade. É um ciclo fechado. A nossa intenção é ter um mínimo de perda. Que vira um ecossistema ali dentro. É ter um mínimo de perda. É um ciclo fechado, né, cara? O peixe, ele vai vir também pra agregar nisso aí também. Aí você vai... Quando eu colocar o peixe, a água do... A água do tanque do peixe, ela ajuda no cultivo das folhosas. Matéria orgânica pura, né? Matéria orgânica. Nitrogênio. E vice-versa. E tanto essas folhas, elas servem tanto pros peixes, quanto pras galinhas, quanto pros porcos. Você pensou em tudo, então. Não, isso é massa demais. O seu ecossistema tá assim, ó, funcionando direitinho. Eu fico doido. Sabe por quê, Marco? Só que é uma ciência muito complexa. O povo... A maioria... A gente fica complicando demais as coisas, né? A gente fica achando que tudo é impossível, tudo é muito difícil. E, assim, às vezes a solução das coisas... Que, às vezes, vamos falar rasgado. O cara, às vezes, tá desempregado, tá ali... É sem perspectiva na vida, não tem muita coisa o que fazer. Cara, olha só. Todo mundo come uma folhinha no almoço, na janta. Todo mundo. Não tem como. Às vezes, você não quer plantar, mas você pode ir lá no Seasa, comprar de quem planta. Pode. E revender. Não é feio, não? Não. Não. Que isso, gente. Sabe o que é difícil? O que é complicado? É você aprender a andar com 11 meses. E a gente aprende. Você tá entendendo? Isso é complicado. Você ter um pezinho desse tamanho e dar conta de andar, gente. Isso é complicado. O resto é tudo muito simples. Depois vai embora, né? É só você tentar. Você falou em pezinho, eu vou aproveitar o seu gancho. Aí você falou também que tem a produção das folhagens baby. Sim. Eu vou começar elas agora. Pois é, qual que é a diferença do... Porque, assim, eu tinha a ideia que eram espécies diferentes. Não. É tudo a mesma coisa. Tem, por exemplo, tem empresas que fornecem as sementes mais apropriadas para aquele cultivo. Mas ela pode ser feita com as sementes convencionais, com as mudas convencionais também. A diferença, por exemplo, hoje em dia, quem mora sozinho, geralmente ele não quer um pé de alface ou um palito de alface. Sim. Então, aquela vasilhinha, ela vem na porção certinha, ela fica embaladinha ali, ela vai durar mais tempo na geladeira. E, além disso, ela é feita para um público mais exigente também, porque ela é uma folhinha mais suave, mais delicadinha. Muito boa para crianças, porque se você pega uma folha de uma rúcula, por exemplo, grande e entrega para uma criança, ela não quer comer aquilo. Mas você fala, olha que folhinha bonitinha, pequenininha. Ela é mais fácil de agradar aquele paladar, de atrair as crianças, né? O sabor dela é mais suave e os grandes restaurantes também, eles preferem essas folhas também pelo sabor. Então, é possível, então, pegar essa mesma muda convencional e só colher ela antes, quando ela estiver pequenininha. Você faz o preparo dela de uma forma diferenciada também, né? Porque você pode adensar ela um pouco mais, você vai colher ela mais jovem. E falando do valor nutricional, é a mesma coisa? Uma folha mais jovem para uma mais velha? Eu acredito que sim, não sou especialista, mas eu acredito que sim. É, porque eu acredito que sim, porque como ela está menor, vai estar mais concentrado. Então, com certeza, os nutrientes vão estar em uma proporção maior do que se estivesse em uma folha... Isso, pela lógica. Uma folha grande. Uma folha grande. Pode ser, pode ser. É, até porque, por exemplo, a folha, quando ela fica penduada, por exemplo, que ela dá aquele pendão com as flores, ela joga a maior parte dos seus nutrientes, das suas flores, para aquela flor. Então, se você pega uma mais novinha, você não tem esse problema. Ela não começou aquele preparo. É igual uma mãe gestante. Muita parte dos nutrientes vão para o filho. E eu quero saber da feira. Pode falar. Eu sou faladeira, meu Deus. Eu sou pergunteada. Ela é faladeira e eu sou o Faustão, porque eu estou no aeroporto. E a feira? Quando é que você falou assim, vou fazer uma feira? Porque, às vezes, tem gente que quer saber como é que eu faço. Eu estou ali, tenho um excedente, eu quero pegar esse aqui e ganhar um dinheirinho, quero começar numa feira. É muito burocrático, é fácil. Ótima pergunta. As feiras de alimento, vocês são bem recebidos? Porque eu sei que as feirinhas livres de roupas têm uma série de burocracias. Não é tão simples você poder entrar. Você tem que alugar, comprar. Às vezes, você aluga um ponto, compra um ponto, dependendo da feira que você escolher. E o pessoal não é muito camarada, não. É bem competitivo. Engraçado, eu não tenho visto isso. Você acha que, nessas feiras de alimentos... Eu não sei se você faz uma feira mista ou só de alimentos. As duas que eu estou participando, são mistas. E aí você sentiu dificuldade para entrar, para conseguir o seu espaço? Você teve que passar por uma burocracia toda para poder estar ali? Na verdade, eu não passei por isso. A gente planejava entrar na feira, só que a gente estava... Vamos comprar barraca, vamos fazer isso. Vamos procurar, vamos pesquisar uma feira. Quais feiras? Porque a gente começou a pesquisar qual feira poderia ser interessante para a gente. Que não é... Se eu for numa feira, por exemplo, dependendo da região, ela não vai ter uma aceitação do orgânico, porque o valor é um pouco mais alto do que um palito de alface. E você chega lá também em uma feira que só tem roupa, você botar uma barraca de alface lá não vai vender. Não vai vender. Então, aí, a gente estava procurando isso e vendo se compensava, se não compensava. Ah, será que a gente vai para a feira de bairro, vai para a feira de condomínio? O que a gente faz? Ou vai para feiras fechadas dentro de alguns órgãos? E, de repente, de um dia para o outro, apareceu o pessoal montando umas barracas lá onde eu trabalho, na Secretaria da Educação. Eu mais uma vez... Aí você falou... Me belizca, papai. Vou abraçar a oportunidade. Aí você falou... Me endê, papai. Parece que eu nunca tinha visto essa feira aqui. Não tinha essa feira. De repente, começaram a montar e falaram, vai voltar a feira da Seduc. Eu falei assim, não é, não. Que coisa boa. Era tudo que eu estava precisando. Corri atrás e falei assim, agora a gente começa. Não tem outro jeito, não. Ou é agora ou é agora. Já está lá mesmo, encerrou o expediente. Isso era numa terça-feira, numa quinta-feira, e a feira era numa sexta. Você já foi no outro dia? Era numa quinta, de tarde. E você já foi no outro dia? Já fiz o pix para a proprietária da feira, lá das barracas. Falei, vamos virar a noite. Viramos a noite colhendo. Porque a feira começava de manhã. Caramba. Viramos a noite colhendo, lavando, embalando, fazendo os kits e montando tudo para poder no outro dia. Que legal, cara. Estava na base da Energetico vendendo. Você foi firme. Minha esposa, então, eu que diga, viu? Esse foi a primeira vez de feira sua? Porque eu, querendo ou não, ainda tinha que ficar trabalhando lá. Eu trabalhava lá e ela vendendo. E o Marco Tulias, foi a sua primeira vez de feira ou não? Foi a primeira vez de feira. E o resultado foi bom? Foi um sucesso. Foi um sucesso? Foi um sucesso. Deu para pagar o... Deu para pagar até cerveja para comemorar depois. Foi excelente, então. Foi muito bom. Se comemoraram com cerveja, foi só sucesso. E a dica que eu posso falar... E a agro da cerveja agro também. Para quem quer começar, primeiro, veja o produto que você vende. Qual é o mercado? Qual é o público que você quer atender? A partir daquele público que você quer atender, você procura as regiões que você quer dessa feira. E existem dois tipos de feira. A feira que é a feira municipal, que você tem que ir lá fazer um cadastro para ter o direito daquela feira. E você não paga nada por ela. Você paga a energia que você vai consumir ali. Uma taxinha pela energia. E você tem as feiras particulares, onde eles geralmente entregam já a barraca montada. Barraca pronta, você leva só o forrinho ali, coloca a sua lâmpada. Tipo feira de condomínio. Tipo feira de condomínio. Então, você tem essas duas feiras. Só que essa você paga por dia que você vai usar. Entendi. Então, seja R$30, R$40, R$50, então você vai pagar por dia aquilo ali. É bem acessível. Isso, e você tem que... Já que você vai ter que pagar por dia, você tem que ver se vai compensar para você. Só que aí, geralmente, é nas regiões mais específicas. Então, se o seu público que você quer seja... Ah, vamos jogar aí de uma classe A. Então, você procura uma feira do público A. Não, o meu atende tanto um quanto o outro. Então, vai para os dois. Perfeito. Que bacana, hein, Marco Tullio? Cara, parabéns pela sua visão, pela sua atitude. Eu acho que se a gente tivesse mais um milhão de Marco Tullio, o Brasil era outro, cara. E a gente tem que falar outro detalhe também, é pela coragem. Porque a gente tem que ter coragem de agir. Porque a gente, às vezes, põe tantas dificuldades na frente, fica assim, ah, não vai dar certo por isso, por isso, por isso. E acaba que a gente fica sempre no mesmo lugar. Então, parabéns pela sua coragem também de agir. Na verdade, assim, né, Lara? Quem não quer, arruma desculpa, né? Essa é a maior verdade. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Exatamente. Só em desculpas. Marco Tullio, cara, queria agradecer demais pelo seu tempo. Eu que agradeço a vocês, gente. Essa prosa aqui foi tão gostosa aqui que a gente fala isso toda vez, né? Foi, foi muito tranquila. É, mas é porque a gente fica entrando na conversa, imaginando, assim, eu fico criando imagens mentais da conversa. Mas olha, mas é real. A gente fala assim, toda vez que acaba o podcast, a gente fala que realmente foi impressionante. Porque são histórias verdadeiras, reais. Aqui a gente de verdade, gente que começou com um sonho, com uma ideia, que foi atrás. Então, isso é muito inspirador. Então, quando a gente tá vivendo aqui, olho no olho, conversando, não tem como você não se influenciar, trazer alguma coisa da história da pessoa pras nossas vidas. E não tem como a gente não terminar um podcast e falar que foi sensacional, porque os nossos podcasts são sensacionais. Bom demais. Porque a gente só traz tesouros pra cá. Marco Tullio. Então, obrigado, cara. Obrigado, gente. E quem quiser conhecer a Horta lá, pra te seguir nas redes sociais aí, quiser fazer um pedido aí, aproveita, faz o merchan aí, que aqui vai dar mais ou menos uns 4 milhões de views esse vídeo até segunda-feira. Nossa senhora. Nossa Horta chama Horta Eli Garden. Quem quiser seguir, é só se inscrever lá. Se inscrever não, né? Como é que fala? Seguir a gente lá. Seguir a gente lá. Eli Garden. É Eli. Isso. Horta com H normal, né? Certinho. Eli com I, sem aquelas filas. Eli normal. Sem as cirulas, Eli normal. Sem as cirulas, Eli Garden. Horta Eli Garden. Arroba Horta Eli Garden. Então, segue lá. Manda pra região de Goiânia, por enquanto. E o seu? Qual que é o seu arroba, Pedro? O meu arroba é arroba por Pedro Maia. E o seu, Lara? E o meu é arrobalarabrito.real. Pronto. Ah, tem que falar também. E o nosso? E o nosso? É isso que eu vou falar. E o nosso lá no Instagram é arrobaagro2. E aqui no YouTube, você já tá seguindo a gente? Aqui é portalagro2. Ah, tem outro detalhe que eu não convidei vocês. Vocês já estão vendo o nosso canal de notícias? Vocês já estão ali na internet pra saber tudo do mundo do agro? Então é www.agro2.com.br. Corre lá também. Que eu ontem, gente, eu me diverti naquele portal ontem, viu? Li todas as matérias que estavam lá, tô sabendo de tudo. Só perguntar pra mim. E sai coisa lá todo dia, né? Todos os dias. 3, 4, 5, 6, 7, já perdi as contas. E é muita matéria. É muito bom mesmo. Então você já tá convidado pra ir pra lá também, viu? É isso aí. Então muito obrigado você que ficou aqui com a gente até o final desse episódio, né? Você tá assistindo aqui até agora, você não inscreveu no canal, eu não preciso nem falar pra você, né? É igual o Geraldinho fala, né? Paga quem você deve aí, inscreve no canal aqui que nós já pagamos. Nós já entregamos um episódio pra você. Gente, segue o Estúdio Piqui também, viu? Estúdio Piqui Arquitetura. Isso mesmo, tem que falar também. Perfeito. Então muito obrigado você que ficou aqui. Tchau!